Com o som do apito e da torcida, teve início a segunda edição do Campeonato Interescolar Único, do Colégio Unifeb, que contou com as modalidades esportivas, handball feminino, beach tennis, futsal masculino e feminino. O evento esportivo é organizado pelo Colégio Unifeb e teve a participação de estudantes dos ensinos médio e fundamental de quatro escolas particulares de Votuporanga. É muito importante dar iniciativa do campeonato, do torneio de handball, de futsal, que a Unifeb está fazendo, porque não temos isso na nossa região. A gente está sempre treinando, sempre se dedicando e não tem aonde jogar, como jogar e eu sempre peço das meninas. A participação é importante, mas devemos também prezar a educação, de estar aqui dentro do Colégio Unifeb e manter sempre a educação, o foco, para respeitar os adversários. A competição foi aberta ao público interessado em assistir aos duelos que ocorreram na quadra do conjunto poliesportivo na cidade universitária. A instituição abre as portas para a população, a instituição mostra tudo o que a instituição tem para oferecer para os seus alunos. E fora a socialização entre pais, alunos, amigos de outras escolas que vêm prestigiar os jogos. Então, isso aqui é muito importante para a população, é muito importante para a juventude e muito importante para o Colégio Unifeb também. A gente está muito feliz por estar voltando com os campeonatos aqui no Colégio Unifeb. O nosso colégio tem uma tradição de mais de 10 anos organizando eventos esportivos como esse, tanto no futsal, como no handball e todas as demais modalidades. Então, a gente, primeiramente, está muito feliz com isso. Depois dessa pandemia, a gente conseguiu realizar esse evento lindo com várias escolas, participantes aqui. É muito bom ver esses garotos jogando, essa competitividade. A abertura contou com a presença da diretora do Colégio Unifeb, Adriana Naime Pontes Passoni, além de docentes, colaboradores, pais e alunos. É sempre muito bom a gente prestigiar, né? Os filhos da gente. E eu vim aqui, eu estou na torcida. Ah, estou achando muito da hora para a parte da Unifeb, assim, disponibilizando aqui a quadra para a torcida. Bem legal a estrutura, muito bonito. Ah, eu estou adorando o campeonato, né? Em 2019 teve um já, eu já estava com saudade dessa vibe do campeonato aqui. Ao todo, mais de 20 times participaram da disputa, que receberam como prêmio troféus e medalhas. Para a diretora do Colégio Unifeb, o único teve o objetivo de reunir estudantes por meio do esporte, focando na construção de valores e na importância do jogo justo. O campeonato, ele agrega, ele educa. Essas crianças têm essa convivência, os adolescentes com as outras escolas e entre eles. Então são semanas após semanas de treino e aqui agora é a hora deles brilharem, é o espetáculo. Legenda Adriana Zanotto